A NESA foi muito interessante porque tenho um amigo de muitos anos que é um fisioterapeuta do Brasil. É um indivíduo que está sempre muito ligado, estudando muito, sobretudo fisioterapia. Depois de ter feito 30 anos, estou a jogar Champions League, estou a jogar no campeonato ucraniano, na taça da Ucrânia, a jogar na seleção da Ucrânia. De 3 em 3 dias, tenho partidas muito fortes, de muita intensidade. Ele diz que estava muito cansado e eu estou a jogar todas as partidas, todas durante 90 minutos. Ele diz que estava cansado porque em Chartar também viajamos muito de avião e isso também faz perder muita energia, recuperar menos. Então diz, veja, conheço algo que te pode ajudar. Algo que te vai fazer bem e vais poder recuperar bem e vais poder estar a 100% para jogar. E eu tenho muita confiança porque somos amigos há mais de 20 anos. Então liguei-me à Neza. Fui jogar a Madrid com a seleção da Ucrânia. Mas algo muito, muito interessante que tenho que dizer, tenho que falar, foi que comecei a usar a Neza. Não sentia nada porque não aquece, não fria, não é frio, não é quente, não se sente. E experimentei 3 vezes como teste e disse ao amigo fisioterapeuta, veja, não sei, não sei o que acontece. E fiquei um pouco assim, não sei. E disse-me, veja, isto não vai alterar a tua vida no primeiro dia. Aplica-o e usa-o. Ok, primeira semana, duas semanas, três semanas, vai-se ver. E hoje estou a fazer isto e hoje são... Há um ano que estou com a Neza. E não posso ver como estava antes de utilizar a Neza. Então a Neza para mim agora influencia muito a minha vida, na minha carreira. Então não posso, depois de uma partida, chegar a casa e não aplicar a Neza. Não, 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 não. Faço depois da partida, a primeira coisa que faço, como algo no vestiário, tomo banho. E depois, quando vou para casa, estou com a minha família um pouco e depois aplico a Neza. Porque sei que isto faz uma grande mudança na minha vida, na minha carreira. Então agora a Neza é como um grande amigo meu que está sempre muito perto. Recuperação. Sinto-me novo. Sempre que estou em tratamento com a Neza. E recuperação é a palavra que define a Neza. Veja, tenho agora 34 anos. Então faço depois da partida. Sim ou não, uma boa recuperação. E isso custa-me dois, para mais de dois dias. E eu começo a recuperação depois da partida. Dores, cansaço, fatigado, como... Há uma grande diferença se põe a Neza a trabalhar no dia depois da partida, um pouco depois da partida. Nos primeiros dias depois da partida, 24 horas, 48 horas, estou pronto para jogar. Se isso não acontecer, sinto que ao terceiro dia depois da partida, pode acontecer que jogue com um pouco de fadiga na perna. Pode acontecer que a cabeça não esteja fresca, algo fresco. Tudo está à cabeça livre. E também sem as dores. Sempre partidas da Champions League, da Ucrânia, são muito fortes. Também em futebol da Ucrânia, são muito fortes. Então tenho sempre dores pontuais e... E quando ponho a Neza a trabalhar, livra-me de muitos incómodos. Sinto-me bem.